Fala galera, sou Luiz Lopes, no vídeo de hoje vou apresentar a Koli Moscou, que é uma das bikes aí de menor preço com custo-benefício bom aí que você vai encontrar com 12 velocidades. Bora lá! Então galera, eu falo de uma bike mais barata em si assim e com bom custo-benefício porque tem alguns detalhes ali que chamam a atenção, né? Que dá pra ver realmente que a Koli se preocupou com qualidade em cima da bike, né? Não só reduzir preço. A questão de reduzir o preço é por conta do grupo da bike, né? Principalmente que é um grupo secundário, digamos assim. Por quê? Não é Shimano, não é SRAM, então seria um grupo Koli mesmo, né? Mas o visual do grupo assim em si dá pra ver que é padrão Absolut. Então Absolut a gente já conhece bem, já roda, eu rodo com um câmbio Absolut ali já faz mais de um ano, tá? E o câmbio já tomou pedrada, já tive que trocar a gancheira do quadro, mas não tive que trocar o câmbio ainda. Então funciona, roda bem e os outros itens do grupo também da mesma linha ali, Koli Bikes, né? Vamos ver o que mais que tem nessa bike aqui pra fazer dela, além de ser em conta, né? Mais barato por conta desses itens, ser também um bom custo-benefício aí pra você que procura uma bike pra ter a facilidade aí de trocar somente de um lado. Não precisa se preocupar com o câmbio dianteiro, tá mexendo marcha desse lado aqui, fica muito mais fácil. Qualquer marcha que você colocar, tá bom pra rodar, não precisa ficar cuidando pra não cruzar corrente. Como não tem marcha na frente, mudou as marchas atrás ou ela vai ficar, um botão fica mais pesado, né? A bike ela ficaria com uma velocidade maior, uma velocidade final maior, né? Ela seria para uma velocidade final maior por ter uma marcha mais pesada e o outro botão vai deixando a marcha mais leve. Simples assim. Na relação de qualidade da Koli, eles fazem um quadro com cabeamento interno, né? Que daí deixa o visual mais clean também e evita que entre sujeira nos cabos, que fique trancando. Então tem mais alguns detalhes técnicos por ter o cabeamento interno, né? Não é só estético. O quadro Koli de alumínio, ele possui garantia vitalícia. Então, nossa, então gigá. Então garantia vitalícia para o primeiro dono. Quem comprar a bike primeiro vai ter a nota fiscal no seu nome ali e o quadro vai ter aquela garantia pra sempre, né? No primeiro dono. Então voltando para os componentes da bike, né? Além desse quadro que tem uma geometria, né? Eu não falei de geometria, mas ele tem uma geometria assim mais voltada para conforto. Os componentes dela, ela vem com as rodas próprias da Koli, né? Dá pra ver que não sei exatamente qual a fabricação, né? Da onde vem o aro, o cubo, tudo. Mas o aro dá pra se notar que não é um aro tubeless, tá? Então não é recomendado fazer esse upgrade de tubeless. Os pneus que vêm nela são os pneus Xiaoyang e Victor, que são os pneus que possuem as garras centrais, né? No meio do pneu eles são bem próximas as garras. Isso faz com que tenha melhor rolagem. Então a bike se torna mais leve para poder pedalar principalmente no asfalto. Relativamente largos, né? Já são 29 por 2.2, né? Isso te ajuda a trazer aí mais conforto na sua pedalada. Falando em conforto também, essa bike ela vem com um selinho Sally Royal, né? Dá pra ver que a Koli aposta bastante nesse selinho, que é o Sally Royal Match 2, que é um selinho que vem aí em praticamente toda a linha de bikes deles. A suspensão também é uma suspensão com sistema de travamento remoto. Então você consegue travar ela aqui no... Faça acesso a um botão. Quando eu travo a suspensão, ela para de funcionar. Então quando eu fizer força no pedal, de vez de suspender a bike, a bike vai pra frente. Então ganha um pouco de performance ali. Principalmente quando você pedala de pé na bike, você vai sentir mais diferença. Então travamento remoto e destrava também. Do outro lado da suspensão tem um ajuste de pré-longe, que daí seria pra você poder pré-ajustar a mola. Então deixar ela um pouquinho mais firme ou então um pouquinho mais solta. Muda mais no inicial, né? No início do funcionamento da suspensão. Então é ajuste, digamos que é mais um ajuste fino ali da compressão da mola. Cockpit da bike é o cockpit Koli, né? Guidão reto, mesa Koli, bikes também. O canote Koli. Além disso, ela vem com os freios Absolut, né? Então o freio realmente Absolut, não veio com a marca Koli. Mas os outros componentes da bike ali dá pra ver que são muito parecidos mesmo. Tem um padrão de qualidade muito próximo da Absolut, se não são da mesma fábrica, né? Que a Absolut utiliza aí pra poder fazer seus produtos. Isso aí não tem como afirmar. Mas que são parecidos são. A suspensão, por exemplo, né? Muito parecida com a suspensão Absolut. Além disso, aqui o que vem nessa bike é um câmbio L2, né? Que é o mesmo padrão Absolut. Eu já rodo com um câmbio da Absolut já faz mais de um ano na bike. Tomou porrada a ponto de eu ter que trocar a gancheira. Já chegou a quebrar a gancheira. Mas o câmbio é o mesmo câmbio desde que eu montei a bike pela primeira vez já há um tempão atrás. O que mais que vem na bike? Um K7 11,50, tá? Então vai ter uma marcha bem leve. E uma marcha aí 11 dentes que é consideravelmente pesada, né? Não é 10 dentes pra ser a marcha mais pesada, pra ter maior velocidade final. Só que também não é uma bike voltada pra performance. Mas pra ajudar nessa questão de velocidade final, a bike ela vem com o pé de vela da Colley mesmo. Que é um pé de vela com eixo integrado, tá? Então o eixo ele é grudado de um dos lados do pé de vela. Os rolamentos são externos no quadro. Isso aí traz mais rigidez e durabilidade, né? Porque o rolamento ele fica praticamente em cima da onde você tá fazendo força ali pra pedalar. Então ele tende a durar mais porque ele vai ter menos torção. E são rolamentos maiores também. Pra compensar essa questão de velocidade final, ele vem com uma coroa de 34 dentes. Pra galera que pretende pegar a bike pra rodar em asfalto ou estrada de chão, também vai fazer diferença aí essa questão por ter uma maior velocidade final. Na marcha leve vai continuar legal com uma coroa de 34 dentes. E a corrente que vem na bike é a taia, que é uma marca já muito antiga aí, mas que costuma fazer correntes mais de entrada. Tá? Vamos ver como que essa taia vai funcionar pra 12 velocidades. E agora com tudo falta a gente pesar a bike aqui. Então vamos saber quanto pesa essa bike? Bora pra balança! Então galera, 13 quilos, 870. É, tá mais ou menos, eu esperava ela em torno de 13,5 por aí. Tá mais ou menos ali dentro do esperado. Eu preciso tomar mágoa. Então galera, essa cola em Moscou aqui, ela é produzida nos tamanhos SMLXL, que seria o P, M, G, I, G, G ou então 15,5, 17, 19 e 21. As cores dela, preto, verde, vermelho ou azul. Já deixa nos comentários aí qual que você acha mais bonita ou menos bonita. Deixa eu parar de girar ela aqui pra ela aparecer melhor. É uma bike que hoje, né, no dia da gravação ela tá custando, no preço à vista, R$ 2.879. Tá? Então fica abaixo dos, com menos de R$ 3.000 aí, você consegue comprar uma bike aí com um quadro com garantia vitalícia. E agora falando sobre a bike, é uma bike realmente uma bike de entrada, né, de 12 velocidades. Não é uma bike pra competição, mas é uma bike que dá pra rodar em trilha tranquilamente. A suspensão a gente sabe que vai aguentar. Câmbio a gente sabe que vai aguentar também a trepidação, a porrada, a estradão que você rodar. Observações, né, ela vem com freio absoluto. É aquele modelo que tem a maçaneta mais curta. Então você consegue frear aqui, ó, com um dedo só na maçaneta. Não precisa estar apertando com três dedos, dois dedos. Um dedo só você já consegue parar bem a bike. Sistema de travamento remoto, que é padrão pra uma bike desse nível, né. E só a questão do grupo de marchas. Alavanca, eu sei que é confiável, que é exatamente igual a Absolut, que já roda há muito tempo. O câmbio também a gente sabe que é bem confiável. Pé de vela, então é o pé de vela que com esse sistema de eixo, rolamento e tudo. Acredito que na minha bike eu nunca nem tenha trocado rolamento, tá. Então dura bastante tempo mesmo, né. Então um grupo confiável, mas tem o porém aí da corrente K7. Que acredito que sejam os primeiros itens aí a ter desgaste. É, eu sempre digo, né, sempre falo que a corrente seria o principal item da relação, porque é o que liga todo o conjunto de relação. Então uma corrente boa eu considero como fundamental. A taia, né, eu conheço as linhas de entrada, eu sei que funciona bem pra linha de entrada. Não sei como que vai funcionar num grupo de 12 velocidades, porque vem surgindo muitas correntes de 12 velocidades que realmente não prestam, tá. A taia eu não sei como que vai funcionar, que é a que vem nessa bike aqui, a bike girando. E vai, volta pra lá a bicicletinha. Aí agora ficou bonito. Então K7 corrente realmente é item de desgaste natural, que provavelmente vão ser os primeiros a serem trocados. Mas que depois, na hora de trocar, você já pode colocar aí uma corrente Shimano e um K7 Sun Race, por exemplo, aí vai ter durabilidade no restante do conjunto aí pra muitos, muitos, muitos mil quilômetros aí com a bike, beleza? E então galera, apresentada a bike, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like pra fortalecer o seu canal. Se inscreve se não tá inscrito ainda, ativa o sininho pra se notificar no nosso próximo vídeo. E espero, com mais esse vídeo aqui, mostrar mais uma bike, mais uma opção e também ter ajudado você a pedalar mais e melhor, beleza? Valeu! Então galera, a Koli Moscou, ela é produzida, né? Eu ia falar é fá produzida, é ruim, né? Pronto? Referente a bike, né? O que que dá pra falar... Eu tô mexendo toda hora, né? Que ela tá meio me agoniando, ela girando. Os câmbios, né? A gente sabe... Os câmbios não, né? Os câmbios, a gente sabe que... A garganta seca já. Tchau, tchau, tchau.